Pô, eu vou aproveitar esse momento aqui, velho, só vou comentar um negócio, você que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, guys, deixa o like, entendeu? Compartilha, mostra pra sua tia, pra aquela pessoa que você não sabe, se sabe, tá ligado? Mas manda isso aqui pra ela, e digo mais, e digo mais, se isso aqui chegou em você de alguma forma, mano, é porque dentro de três dias, mano, você vai por sua vez focado no entretanto. É, guys, o que que acontece, velho, a gente vai fazer agora uma gameplay avançadíssima, chamada de Omelete Invertido. Compra decoy, velho, compra decoy todo mundo, ô, Redis, faz pressão na caverna ali, cara, vem comigo, espera a gente jogar as decoy, meu amor. Oi, é coach? Exato. Cara, eu tô com muita vontade, mano, eu ia xingar o cara. Ah, mas a gente fez barulho pulando aqui. Conceitei um cabecinho. Estou estourando bem? Nooo! Aí, estomba, como que tem? Ai, tem. Hehehe, boate. Aaaaaaay! Tá fácil, tá fácil, tá fácil. Caralho, mano, o Bolonha tá de hack. Mas tem janela, janela. Morto caverna. É bomba da caverna, guys, tem que comer caverna rápido aí. Pode ir, Redis, vai, 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 sem medo, sem medo, eu entendo que você é cagão, velho, o cara tá com 50 de vida, é um tiro, velho, é um tiro. Deve ter embaixo de você, deve ter dentro do bombe. Um jungler e um menebomber. Ai, guys, vamos, guys. Vem roda, foda-se. Mano, vocês têm que comer os caras! É mesmo, velho? Eita, porque, cara, tem um cara areia. Vem, ele, tem ele, avançando o L. Tá avançando o L. Dentro do bombe. Bombe, bombe, bombe. E bombe cabecinha. Tô esmocado, mano. O cara não morreu, velho. Vai morrer, vai morrer. Vai ter o L. Mano, onde é que tá esse cara? Tô esmocando o CT. Ah, cabecinha. Cabecinha tá aqui. Punch. Onde eu morri, então? Não sei onde eu morri. É, é o que eu te falo, mano. O dólar desse jeito, a gente nunca sabe, tá ligado? Guys, eu vou bangar vocês pra ver se eles têm mais chance. Alguém ficou cego? Eu virei. Puta, mano, mas pior que eu banguei pra tentar, tipo, facilitar pros caras, tá ligado? CT. CT, CT, CT. CT, 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 CT. Calma, oi. É o boss, é o boss, é o boss. É uma W, bom pegar essa W. Ué, cadê o cara, John? Ué. Procura aí, John. Procura aí, John. Ah, mas ele tá ficando aí. Boa. Ai. Ai, John Z vai tomar. Eu fui. Não foi? Morri. Matou ele! Mentira que eu errei isso, mano. Eu acho que eu não esmoquei certo. Tô fumaçado. Puta, eu sinto que vai ter três dentro do bomb, velho. Nossa, mas eles previram. Baixo da banda. Boa. Eles previram o nosso movimento. Todo mundo tá aqui, velho. Beleza, beleza. Por que que os caras... O perigo e o caos. Sua bola de cristal, velho. E ninguém agora vai me amedrontar. Como a minha mente voa mil lugares. Agora vamos rancar. Imaginação me dá forças pra voar. Tentem sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu. Acertasse ou não? Tem três no bombear, velho. Não, o timing deles é perfeito, mano. O Rush B tem 5B. O Rush A tem 3A. É uma coisa... Mano. Global. Ele sabe. Fogo. Uau! Puxou o rato. Puxou o rato. Tem um fogo. Peguei o bombe. Cartilha o fogo, cartilha o fogo, cartilha o fogo. Jungle, cast fogo. Jungle. Vai me ligação aí, viu? Cuidado. Não deu. E aí, Lucifer, como é que nós estamos? É fogo. É tudo, né? Pega fogo, cabaré. Hoje eu não arredo... Very, very cancerous, man. Quando é câncer demais, geral é hack. Pode denunciar. Ah, esse cara tá de hack bonito ainda. Very hack-a-os, man. Puxa, mano. Eu tava ali, cara. Quietinho no meu canto. Eu só quero acabar com isso aqui logo, entendeu? Eu tô no pneu. Chobando a perna. Marca o L. Ele vai avançar. Tem L, tem L. Tem L. Ah, esse cara é muito bom. Linda bola, bola. Mano. Linda bola, bala. Não. Linda bala, bolo. Não. Linda bola, bolo. Vai. Ai, eu queria que eu não matei esse cara aqui. Ai. Eu te confio no tapete, Renato. Eu escutei mercado, eu acho. Não sei, cara. Pior que eu tinha... Não tinha nele da C4. Eu tinha escutado, velho. Ele ali. Não deu... Foi boa, foi boa, foi boa. Foi boa. Ô, ruxa a caverna. Vamos ruxar a caverna, todo mundo, velho. Vamos, daí a gente sabe que eles estão de raça. É, vamos se divertir, velho. Ruxa a caverna aí. Pô, eu devia ter pego o dualzinho. Eu não peguei a dualzinha, Renato. Ai, é verdade. Não vai, não vai, não vai. Não é possível, velho. Não, vem cá, vem cá. Vamos palácio, vamos palácio. Vamos palácio, vamos palácio. Vamos palácio, vamos palácio. Vamos ficar aqui, velho. Vamos tomar a água. Não vamos entregar, não. Não vamos entregar dinheiro pra eles. É, não entrega nada, velho. Vamos ficar aqui todas. E esse vaso aqui, por que ele não tá plantado nada? É de cuspe? Será? Será que esse vaso aqui é de cuspe, Renato? Ele tinha coisa. Olha os caras. Vai se tratar, garoto. Sai de não sei quem. Mamãe, a rola. Na caverna, não. Tá ligado? Vai aquela coisa. E cigarro, ó. Tá aqui do ladinho. Olha só que espada. Ai, mano, meu Deus. É, eles vêm. Eles vêm. Ruxa de novo. Ruxa de novo. Não, vamos fazer rápido. Vamos fazer rápido. É, ruxa a caverna. Ruxa a caverna. Ruxa a caverna. Ó, ó, ó no que eu vou. Ah, não. Ah, não. Ah, não. O bola tá como? Tá chateado, mano. Eu vou jogar na cabeça do dedo. Ruxa, mano. Vira a cara. Nossa, eu não virei. Nossa. Mano, ele sabe. Ele fica na mesma posição ainda, esse arrumado. Vai tranquilo. Vai tranquilo. Volta palácio, volta palácio. Tranquilo aqui, ó. Nossa, mano, ele tá chateado, mano. Que isso? Que amigas. Bom, eu tô dando uma soma ilesada aqui pra ele. Que isso? Nossa, mano. Foi muita tensão, mano. Era muita tensão a gameplay, mano. Tá ligado? Era muito... Tipo, mano, eu fiquei muito nervoso, mano, com a gameplays. Tá ligado? Daí eu falei assim, mano... Demos sorte. O nome disso foi sorte. É melhor parar, tá ligado? Porque senão já viu, né, mano? E aí E aí E aí E aí Obrigado.